O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás está promovendo o curso de formação de controle interno para os servidores das prefeituras e câmaras municipais. A aula inaugural, com transmissão pelo canal do YouTube, contou com a participação do presidente do TCM e CNPTC, Joaquim de Castro, do procurador do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim, e do secretário-chefe da Controladoria Geral do Estado de Goiás, Henrique Ziller, que destacou a importância da qualificação dos gestores, da necessidade do fortalecimento das controladorias em todo o país e elogiou a iniciativa do Tribunal. Então, nesse sentido, eu quero parabenizar, primeiramente, o presidente do TCM, Joaquim de Castro, pela percepção de que, em primeiro lugar, nós precisamos colaborar para a capacitação dos agentes que militam nessa atividade de controle interno. Isso faz muita diferença, muita diferença em relação, no que diz respeito àquilo que vocês vão apresentar como resultado do seu trabalho. Eu acho que é importante destacar, naquilo que o presidente falou, da relevância que é para os controladores internos participarem desse curso do início ao fim. Como eu disse, essa é uma oportunidade que o Tribunal dá às senhoras e aos senhores de se profissionalizarem e de se capacitarem para o exercício dessa função, que é uma função tão importante para que a administração do município seja exercida de maneira correta e também para oportunizar as senhoras e aos senhores que conheçam as suas respectivas obrigações. A superintendente da escola de contas do TCM, Vívia Borim, lembrou que os canais de comunicação do tribunal estão à disposição dos juridicionários. O chefe de gabinete da presidência, auditor Rodrigo Zanzoni, ressaltou a fundamental importância dos controladores internos. O presidente Joaquim de Castro também lembrou o trabalho desenvolvido por esses servidores. É importante ter uma controladoria no município organizada, uma controladoria bastante efetiva. Isso vai dar tranquilidade ao gestor. Então, o que os senhores farão no exercício da função de controlador interno é justamente essa. Dá essa tranquilidade para o gestor, fiscalizando, advertindo ele no momento correto, verificando se aquela despesa pode ser feita daquela maneira ou não. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.